Música 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 Amém. Amém. 1 Samuel 13, verse 8 and 9. This morning we will be speaking on the topic that says, Speed to overtake. Speed to overtake. Speed to overtake. God will give you speed so that you can overtake. And we will give you speed so that in any area of your life, you will overtake your contemporaries, you will overtake your competitors, you will overtake your rivals, and you will be successful in the name of Jesus. Amen. Let's read it together. And bear in the choir at the Lord, saying, Shall I for sure after this truth? Shall I overtake it? And be answered again for sure. For God shall show you to overtake them. And be answered again for the power of God. And then it was so very good when, He had 600 men that were waiting, and kept in the room of the rest of, we are told that we are yet behind the spirit. We are talking this morning about the spirit to overtake them. This morning that we will be teaching, and we will flow our journey. Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 5 Week 6 Week 7 Faux que não tem a poste e alguém está com a prova. Quando você está com a prova, para que você está com a prova, há uma vez que você está com a prova. Então há uma vez que você está com a prova. Há uma vez que você está com a prova. E se você acha que há algo que você acha, se você acha que há algo que você acha, há pessoas que têm questionado você. Não por não me questionar você, mas por não me perguntar você. As pessoas que já têm questionado e dizer, Se você pular, se você não me blessa como eu brilhante. Na verdade, você pensa que há algo muito maravilhoso. Amém? Então, quando estamos falando sobre speed, isso deve ir ao longo do que o tempo. Isso deve ir ao longo do que o tempo. Ableita para recuperar o tempo e chegar a nossa destino em um tempo. Ableita para chegar ao longo do que o tempo. Ableita para chegar ao longo do que o tempo. Ableita para chegar ao longo do que o tempo. Isso deve ser alguém queHA morrer. Ableita para chegar ao longo do que o tempo Então, se você acha que você não está me deslizando, eu não me deslizando, eu não me deslizando. Eles dizem que você não está me deslizando, eu não me deslizando, eu não me duplo, eu não me deslizando. Nós precisamos de competir com as pessoas que não foram realizadas. Eu não sei o que é o que eu estou dizendo. Eu não sei o que há muitos anos, 40 ou 30 anos atrás, que terminamos o Civil War. E todos esses lugares que estão destruindo. Se há alguma coisa que está empurrando o governo, é o desejo de overtá-lo. Porque quando ele voltou para a cidade, ele voltou para a cidade. Ele falou que ele falhou muito de idios e ele falou que aquele homem foi doido muito bom. Ele foi intenso querer homerigar. Então ele falou que depois de Dani, e dizem-te amém, 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 te servirá-te, para que ele seja como você, e sem risada, para que ele seja melhor que você. Você não quer fazer o caminho de bloquear o caminho Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Eu espero que 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 tenham gostado. Sim, sim. 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 Sim. Sim, 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 sim. E eu digo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Uma das razões que Deus nos deu, é para nos construirmos o nosso caminho para nós, para nos construirmos o que está acontecendo em nosso país. Para nos construirmos em nosso país. É isso que eu acho que eu tenho isso para crer a 110 e 130. O meu objetivo é que o meu objetivo é que eu vou melhorar a essa pessoa. Não há de medo. O que eu vou dizer? Não há de medo. Não há de medo. Mas há de medo, mas há de desistirar. É o objetivo da pessoa que eu vou olhar para você. foundation said, my whole target is to be healed. And when you read the story of these people that they bring worship and overpower them and took what they had, the Bible said, they have a problem with that. Let's look at it. I see it. 1 Dhachat Vers 16 축abria vers 16 1 Disso E quando eles foram derrubando, eles foram derrubando a terra terra, de todos os homens que eles foram derrubando, e eles foram derrubando o que eles foram derrubando do Flizger, e fora da terra de Juílil. os seus amigos, os seus amigos, eles estão começando a partir do ponto de sua success, e eles estão começando a se beber, 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 a se beber. Não sei se que alguém está procurando os nossos amigos, eles não estão acreditando que podem ter se para o seu trabalho. A gente diz que eles estão acreditando que não estão acreditando eles estão acreditando que eles estão acreditando e se lembram a gente está acreditando que muitos dos nossos são partenos de vida. Nós não estamos acreditando que nós estamos acreditando Não, 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 não. De novo. De carregassem de um final de... de um justificador de achar que você não pode me dar a ver. Se eu me derrubo de um fruto de causa, eu acredito que está com a própria consciência. Uma boa lembra de gravação, é a melhor forma. Eu espero que a raça o vivo, de um grande sílvia, Por isso, todos nós, todos os dias, a cada dia, a vida de uma forma de muita gente. É isso que eles eram só o que a gente tinha. Eles falaram pessoas. Cada dia de um dia, vocês foram quentes para ir ao dia a dia. O que é isso? O que é isso? E aí Eles estão bebendo, eles estão bebendo, eles eram derrubando, eles foram feridos e eles foram feridos e eles eles foram feridos. E eles já foram feridos. O que vocês sabem? Isso é porque do distância eles foram derrubados e eles foram derrubados. Aos pessoas foram semelhantes e, por diante, eles foram derrubados para mim por cima del deles. O que é isso? This year, they are already planning for the greatest model of Mercedes, for next year, and to most we are saying that I have no doubt of a show, but they are telling us that there is still something better that you have not seen, as of the fact that they are producing this one, they have already been doing this one, and they are giving you this one. They have developed the model for 2017, 2018, 2019, some of them are writing 2040 model, but many of us are relaxed, there is nothing they are dying for, their life is full of eating and drinking, marrying is good to enjoy life, but know that somebody is worshiping you, not to kill you, but to do what? I think I have to do what? To protect you. So if you know that somebody is worshiping you, my thank you, you need to trust, you need to speak up, if you know that this won't be you now, that some people you are not here for, some people who are your satans, we take it over from you, you need to be fond of what you are doing, you need to give attention to your children, you need to work out how people are around you. So if you understand that they will not deserve a change, they should not have a change, they will not have any paying attention, they will have a change in them, they do not have new advice, but they will not have anything for you, and you need to be aани grandノ. Amém. 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 E aí E aí E aí E aí